Eu decidi criar uma nova coleção de itens no CS2. Bom, esse aqui não vai ser outro vídeo da série do 0,1 milhão, tá? Dos nossos investimentos em skins. Mas se você tá afim de acompanhar, ontem saiu um episódio dessa série. Inclusive, deixei disponibilizado uma planilha de investimentos em skins pra vocês. Então vai assistir o vídeo que eu postei se você ainda não viu. E bom, meio que na pegada também de investimentos, eu montei uma coleção de caixas no CS. Calma que eu já vou explicar. Na verdade, essa ideia veio há um tempo atrás, quando eu montei uma coleção de pins no meu inventário do CS. Basicamente, eu comprei todos os pins colecionáveis, não genuínos, que dá pra você comprar aí. Que é uma coleção que custou quase 2 mil reais pra comprar. E são itens que você não pode fazer praticamente nada, a não ser colecionar eles ali e equipar ali, né? Mas bom, recentemente eu pensei em montar uma coleçãozinha de todas as caixas que já foram lançadas no CS. Meio que pra estudar elas, na realidade, profundamente, cada uma das 40. Eu vou mostrar pra vocês agora, entender como é que tá o mercado dessas caixas, tentando prever aí como é que vai ser o futuro. E bom, já já eu entro em detalhes a respeito de preços desse investimento, do que eu espero ao ter feito isso. Mas, basicamente, aqui nesse container, nessa história de Unity, eu investi 1.200 reais pra ter todas essas caixas. Algumas eu dropei ao longo do tempo, outras eu realmente comprei, né? Mas, nos dias de hoje, custaria mais ou menos 1.200 reais. Um investimento de 1.200 reais pra ter todas essas caixas aqui. E foi aí que eu comprei as caixas e comecei a analisar um pouco mais o preço de cada uma delas pra pensar quais caixas seriam boas pra investir ao longo prazo, tá? E, a princípio, eu pensei que essas caixas aí acima de 100 reais não seriam uma boa ideia. Que são essas caixas mais antigas e bem raras do CS. Tipo, a primeira caixa da história, a CS igual o Apple Case. E também a caixa da Operação Bravo. E, ao mesmo tempo, eu procuro entender o preço aí das caixas mais baratas. As caixas que estão dropando ativamente ou as caixas que viraram caixas raras, mas, mesmo assim, continuam baratas. Eu gosto de analisar os dados também, saber quantas dessas caixas estão sendo abertas aí todos os meses. Então, essa daqui é uma estatística do último mês. Que mostra aí que, basicamente, no último mês, 43 milhões de caixas foram abertas no CS. Esse número só aumenta, tá? Nunca para de crescer, aparentemente. E as caixas que mais são abertas, obviamente, são as caixas que estão dropando ativamente, tá? As caixas em azul aí, nesse gráfico. Outra coisa que eu tentei entender, que eu acho que até fez sentido, foi vir aqui numa database tipo pricing party e colocar ordenada aí pela mais cara até a mais barata. E puxar os dados recentes aí, 24 horas, 7 dias, 1 mês, da variação de preço de todas as caixas. Por isso, eu estou estudando cada uma dessas 40 caixas mais a fundo, para tomar os próximos passos aí nos investimentos em skins da série do 0 ao 1 milhão. Eu pretendo investir bastante em caixas. Esse dado aí, de 40 e poucas milhões de caixas sendo abertas no último mês, é bem positivo, tá? No mês de setembro, esse número foi aproximadamente 31 milhões. Então, vocês percebem aí que está subindo. E é, penso eu, por causa das caixas mais baratas, obviamente, que esse número está alto, né? As pessoas estão abrindo realmente uma grande quantidade dessas caixas. E informações legais aqui. Nos últimos 30 dias, a caixa que mais foi aberta foi a Dream Day Nightmare, 5.8 milhões dela. Ela é uma caixa interessante, os drops raros são muito bons. É aqui dentro que droga, por exemplo, a família Butterfly Gamadoplar, né? Então, a gente tem Butterfly Emerald, fez de 1 até 4. Já a segunda caixa mais aberta, nesses últimos 30 dias, foi a Fracture Case, mais de 4.8 milhões. Praticamente empatada aí também com a Revolution Case em terceiro lugar. E o que é muito interessante é que, aparentemente, esse pacote aqui da coleção Anubis está entre as caixas mais abertas. As pessoas continuam abrindo bastante. No último mês, aí, um total de 4.6 milhões de pacotes desse aberto. A Valve está ganhando muita grana vendendo esse pacote aqui. Já que ele é um item que ainda está disponível aqui, não sei até quando, indefinidamente, né? Na loja, por R$ 9,99. Mas, assim, galera, uma coisa que eu aprendi e posso passar para vocês é que não faz tanto sentido investir em todas as caixas ao mesmo tempo. A gente vai ver que não são todas que estão se comportando da mesma maneira. Algumas estão caindo, outras estão valorizando. Então, isso aqui que eu fiz, que foi juntar todas as caixas e conseguir ordenar elas aqui por data de lançamento, é algo que eu estou, basicamente, fazendo para estudar. Todas as caixas foram lançadas aí no CS ao longo dos anos, olhando uma a uma e analisando um pouco mais fundo para a gente ir descobrindo um pouco melhor aí a respeito desse amplo e gigantesco mercado de caixas, na moral. Tchau! Tchau! E, bom, se você também está navegando nesse caminho de tentar entender um pouco mais sobre as caixas do CS, se possivelmente investir nesse mercado comprando caixas e estocando elas a longo prazo, o que foi que eu entendi, tá, olhando desde a caixa mais barata até a caixa mais cara? Basicamente, você quer procurar as caixas do meio, já que investir nas caixas que estão dropando ativamente, que fazem parte aí do drop semanal e podem ser dropadas, e basicamente são elas que estão sendo geradas em massa, essas caixas não são investimentos tão interessantes. Enquanto que, por outro lado, as caixas muito caras também não tem muita demanda hoje em dia, as pessoas não estão buscando abri-las. Portanto, pra mim, as caixas que eu estou olhando e pensando em comprar uma quantidade como mil de uma mesma caixa são as que estão ali gravitando entre 7, 8, 12 reais no máximo. Estou pensando nessas caixas como um investimento mais sólido a se fazer. E, por um lado, não ficaram tão caras por não serem caixas de operação completamente descontinuadas, e, ao mesmo tempo, não são as caixas baratas que dropam ativamente. Essas não faz tanto sentido assim investir, a não ser que for a próxima que vai se tornar a caixa rara, na minha opinião. E, bom, essa foi meio que uma visão inicial aí das 40 caixas que existem pra você investir, tirando os pacotes, coleção souvenir, etc. E é por isso que eu estou investindo um pouco aí meu tempo também em entendê-las melhor, pra depois começar a investir mais pesado nesse mundo de caixas, que é um conteúdo um pouco raro também. Você vai ver bastante gente querendo abrir as caixas, não tanta gente, assim, querendo guardar este plano que o preço vai subir ao longo prazo, mas, ao mesmo tempo, essa cultura aí de investir em caixas já é muito antiga no mundo inteiro aí. Eu tenho certeza que temos investidores de caixas também no Brasil, e agora eu quero começar a investir pesado nelas. Então, se você quer saber qualquer coisa, quer sugerir um vídeo sobre algum tema relacionado à caixa, usa os comentários desse vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.